Oi meninas! Oi meninos! Pra quem não me conhece, meu nome é Thaynara Silva e esse aqui é o meu canal Menino de Prata. Hoje eu vim fazer uma tag que se chama Blogueiras Iniciantes. E no final das tags eu vou ter que criar três meninas e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, vem comigo! Primeira pergunta, qual o seu nome? Meu nome é Thaynara da Silva Gomes e no meu blog, nas minhas redes sociais está escrito Thaynara Silva e acrescentei N, W, Y, H, na verdade. Aí ficou mais complicadinho. Meu nome, na verdade, ele é assim e eu coloquei ele assim. É mais nome artístico, essas coisas e tal. Segunda pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 19, amanhã eu faço 20, no dia 13 de novembro. Terceira pergunta, qual o seu blog? O meu blog é thaynarameninadeprata.blogspot.com.br Se você ainda não viu, dê uma passadinha lá que eu coloco toda semana, todo dia eu coloco um post novo. Quarta pergunta, por que você começou o canal ou o blog? Eu comecei o canal pra poder ver outras blogueiras, ver outras meninas nos vídeos dela, porque eu sempre gostei. Aí, vendo um vídeo aqui, eu tô ali seguindo muitas meninas, eu conheci um canal da Jéssica. E ela, pra mim, ela era a única menina que, tipo assim, demonstrava o nível dela de... Como que eu explico? Tipo assim, o nível dela de dinheiro. Ela mostrava que ela realmente não é rica, não é poderosa, não pode ficar comprando produtinho caro. Eu sempre comprava o que dava no bolso dela. Não é só menina rica, que tem dinheiro, que pode fazer um blog, um vídeo. Pra mim, todas podem. Aí, passar do tempo, eu vi outras blogueiras que eu tô seguindo até agora, que eu gosto muito, que elas sempre me ajudam a ver os vídeos delas e sempre ajudam eu continuar. Quinta pergunta, há quanto tempos estão ativos? Bom, eu marquei aqui num papelzinho, aqui no meu caderninho. E meu Facebook eu fiz dia 30 de julho de 2014, tem mais ou menos uns 3, 4 meses. O meu Twitter eu fiz no dia 4 de setembro, tem 2 meses. O meu Instagram eu fiz dia 22 de setembro, também tem mais ou menos uns 2 meses. O YouTube eu criei no dia 11 de julho, mais ou menos uns 4 meses que tem no meu canal do YouTube. E o meu blog, eu fiz dia 25 de setembro. Ele eu fiz mais recente, porque eu não sabia como fazer. Sexta pergunta. Você tem ou teve algum guru de inspiração? Sim. Que é a Jéssica, que ela é minha guru de inspiração. E tem outras meninas. Aí, o dela é a Giovanna Schaflack. Ela é minha guru de inspiração também. Caroline Witt. Acho que é isso mesmo. Desculpa se eu estiver falando errado. Porque é tanto nome complicado, tanto sobrenome muito chique, muito tanque. E eu não sei falar bem direito. E tem a Rosela na Eau Art. Que elas sempre estão me seguindo, eu acompanho elas. E os vídeos delas sempre me inspiram a fazer mais vídeos. Sétima pergunta. O que sua amiga e seus amigos, sua família pensam sobre isso? Minhas amigas, na verdade, eu não tenho tantas amigas assim. Então, as que eu tenho... A que eu tenho, vem dizer... Falar amiga, 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 a Paloma. Ela adorou quando ficou sabendo. Ela já fez um vídeo comigo aqui. Se você não viu ainda, você dê um clique aqui. Que é a tag amigas. A tag de amigas. Então, ela assim, gostou muito, muito, muito. Gente, desculpa eu estar passando a mão assim na boca toda hora. Porque está um calor tão grande que eu estou derretendo. Aí parece que o meu batom está derretendo. Dá a impressão que o meu rosto está derretendo. Então, vocês me desculpem, tá bom? Meu marido gostou bastante, porque isso me ajudou a comunicar com as pessoas. A perder a timidez, a perder a conversar com as pessoas. Só que outras pessoas da família têm vergonha de aparecer. Meu sogro ainda não acostumou. Ele ainda acha meio estranho. Quando ele escuta eu gravando, ele fica meio rindo. Pra ele tudo é uma brincadeira ainda. Mas eles não ligam, não reclamam. Não proibiram de fazer, não falam mal, nem nada, nem isso. Oitava pergunta. Que tipo de conteúdo há no seu canal e no seu blog? No meu canal do YouTube, eu coloco moda, cabelo, unha, maquiagem, tags. Coloco comprinhas. Então, assim, tudo relacionado à menina e a menino também. Eu já coloquei meus cinco jogos favoritos. Que tem aqui também, se vocês quiserem assistir. Que é tanto pra menina como pra menina. Tipo assim, deu uma louca em mim, eu vou lá, vou fazer um vídeo. Entendeu? Pra mim não tem muito essa regra de seguir só esse caminho. Ah, vou seguir só esse caminho da moda, esse caminho. Não, eu quero fazer de tudo um pouco. No meu blog, há mais coisas sobre moda, beleza. Coisa mais relacionada pra menina, por enquanto. No meu blog, no meu canal, vai ter as coisas que eu gosto, que eu acho legal pra mim. Então, tudo que eu gosto, eu vou pôr. Nona pergunta. Pretende exercer alguma profissão nesta área? Eu não pretendo ainda. Eu não acho que há necessidade de eu fazer moda. Já que meu canal não é só relacionado à moda. Não é relacionado só a um tema. Então, não há necessidade de eu fazer isso. Pra mim, está ótimo. Tô aprendendo e vivendo. A cada dia que passa, eu tô aprendendo. Eu não quero fazer. Por enquanto, não pretendo fazer nada. O que eu sei, passo pra vocês. O que eu não sei, nem passo. Pra mim, é apenas um hobby. Eu gosto muito. Acho muito bom quando vocês comentam aqui. Acho, nossa, ótimo quando vocês deixam os comentários aqui sobre o meu vídeo, entendeu? Por enquanto, não. E essa é a minha última pergunta. Pra mim, citar três blogueiras pra fazer essa tag. Eu escolhi a Giovanna Schaflock. Toda vez que eu começo a ver os vídeos dela, que ela solta aquela risada super feliz, alegre de estar naquele lugar. Meu marido já fala. Ah, é aquela lá, a Giovanna. Ele já sabe. Só ele marca um pelo jeito de falar. Outro, outro. Então, ele já sabe certinho. Então, eu vou ter que guiar a Giovanna Schaflock. Eu vou ter que guiar também a Carolina Witte. Ela, se eu não me engano, ela mora nos Estados Unidos. E ela, quando eu vi ela, eu falei, nossa, que mulher mais louca, gente. Gostei muito do jeito dela. Do jeito dela contagia, toda animada, toda louca. Faz o que der na cabeça, sem dar informação pra ninguém. Que ela passa pra mim. Pra mim. Que ela passa. Você viu? Eu adorei o jeitão dela. E a terceira menina, eu vou ter que guiar... Vai ser a Rosela, na Iwart. Gente, no canal dela, ela só fala sobre esmalte, ensina a fazer unhas. Fala sobre as tendências, o que vai ter de bom no esmalte, as novidades que tem. Só que ela já vi, ela inventou uma tag. Se meu esmalte fosse, eu fiz. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui também, olhar no canal dela. Sintam-se à vontade. E eu vou ter guiar ela, porque eu acho muito legal se ela respondesse essa tag também. Então, essas três meninas que eu vou ter guiar, espero que elas aceitem, gente. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha pra mim. Não custa nada, é só um minutinho, entendeu? Você pega, vai ali, embaixo aqui. Aperta no joinha, assim. Se você não quiser, aperta assim também, que eu não vou achar ruim, eu não vou te xingar. Eu não vou esclachar ninguém, entendeu? E se você quiser também, deixa um comentário aqui pra mim. Manda uma pergunta, manda uma tag pra mim fazer o que eu também faço. Manda uma ideia, o que vocês quiserem que eu fizer. Sinta à sua vontade, tá bom? Se você quiser, me segue pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, Twitter. Então, é isso meninas, é isso meninos. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.